É porque, tipo assim, esse frame tá excelente, né? É porque, assim, o Mierre, os jogos que eu joguei contra ele, eu vi atitudes dele dentro de jogo muito positivas, porque eu achei bem inteligente da parte dele, eu achei a mecânica dele muito boa. Eu joguei várias vezes contra o Lux também, eu achei o Lux bom, mas eu acho que as decisões do Lux foram muito questionáveis nos jogos que eu joguei contra ele. Pode ser simplesmente coisa de jogo, eu não joguei muito contra ele, mas o Mierre, eu achei que ele tem um... Pelo pouco que eu tô vendo dele aí dentro e pelo pouco que eu sei de pessoas que conhecem o Mierre, eu acho que o perfil competitivo dele é bem positivo. Eu já acho que, por exemplo, esse perfil do Lux pro competitivo é bem mais problemático do que o Mierre.